ZIB-650, Rede Laco, São Paulo Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, apenas um tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida, logo estaremos juntos novamente 6h30, Telecurto Segundo Grau 7h, Bem Dia Brasil 7h30, Bem Dia São Paulo 8h, Show da Xepa Meio Dia e 25, SPCT Primeira Edição Meio Dia e 40, Pilato Esporte 1h, Jornal Good 1h25, Vale a Pena Ver Outra Vez Ardor com Ardor Cigarga 2h20, Faz Tipo de Férias Um Salto para a Felicidade, com Good Dia e Avni Kurt Rousseau 4h20, Vídeo Aventura Banco e Xeoma 5h20, Exceção Comédia Super Rock Key 5h55, Bandalele 6h50, Alaricando 7h45, SPCT Segunda Edição 8h00, Jornal da Quaral 8h30, Bengala 9h30, Sexta Chusse, Ilaco de Ouro 10h30, Hollywood Funk 11h30, SPCT Terceira Edição 11h35, Jornal do Ilaco 6h05, Ilaco Economia 6h10, Cigarrão A Mosca, com Jet Gold Blue e Geena Daves 1h40, Cigarrão 2 Aliens, O Resgate, com Sigourney Averka Rien e Michael Graham 13h45, Cigarrão 3 Troll, O Mundo do Espanto, com Charles Bandinoa Atapa e Julia Louis Dreyfus 5h60, O Mundo Genetal 30h30, Cigarrão 3 60h30, Cigarrão 3 30h30, Phorраж 70h30, Cigarrão 2h40, Phor сохранilmente 36h40, Resgate 67h45, Cigarrão 3 69h36, Phorrar 41h60, Cigarrão 49H Q chủ 46h70,تم 41h40, hum 91h utilizando